Bom pessoal, voltando aqui para mais um vídeo, vamos pegar nosso carro aqui, cadê ele, nosso Peugeotzinho, eita porra, vamos lá pegar nosso emprego lá de, esqueci o emprego, ah, diamante, catador de diamante, cara, cara, acho que eu vi uma polícia por aqui, vou botar uma nossa guiada, velho. Nossa, o carrinho é simples de início, cara, e eu sei que vocês ficam pedindo para a gente dar fuga, cara, mas vamos deixar isso mais para frente, cara, ficar dando fuga logo de início assim, é chato, velho. Vai para frente isso vai acontecer, cara, de uma hora para outra, porque eu estou sem carteira, então, se eu vier uma polícia e ela vier atrás de mim, eu vou correr, velho, não tem essa. A alice de emprego que está ali na frente, está indo devagar, cara, como eu falei, eu vi um carro da polícia passando por aqui, então, vou devagarzinho para não levantar suspeita, e até porque está dando umas travadinhas, cara, umas travadinhas muito chatas. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Vamos aqui pegar nosso emprego, nosso emprego de caçador de diamante, beleza. Ô, você sabe se o caçador de diamante tem que ter alguma ferramenta, não, né? Cara, eu acho que não precisa, não. Um amigo meu estava fazendo isso, ele não me falou de nada, não. Ah, beleza, tá bem. OUTA PORRA! Carro do Oco! Vai, tio, vai, vai! Estacionar o carro aqui, velho. Eu quero saber onde é que pega o diamante. Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa. Onde é que segue para cima, cara? Cadê os nomezinhos, caralho? Aí. Vamos ver se a gente acha alguma coisa de diamante aqui. Coletar diamante aqui, ó. Coletar diamante. Vou marcar. Então, vamos embora lá, hein. 5.9 quilômetros, cara. 5.9 quilômetros. Já volta aí, então, velho. Quando estiver chegando perto lá. Chegamos na rodovia, velho. Olha que massa o prédio, cara. O prédio é modificado, cara. Fica igual a de São Paulo, ó. Tem outro lá atrás. Tem mais outra ali. Se eu não tinha visto não, cara. Que foda, hein. Fica massa, assim. Prédiozão, velho. Se tivesse como alugar também uma casa desses prédios, ficaria mais foda ainda. A gente está aí a 3 quilômetros do local. Ae, chegamos aqui no local. Ali é o diamante. Provavelmente a gente vai ter que descer aqui. Toma que esse diamante dê dinheiro, hein. A gente vai ter que pegar ele, processar e depois vender. Ah, é aqui, ó, o local. Talvez você está marcando aqui, né. E agora? Não tem nenhuma marcação ou tem que subir aqui? Ah, aqui, ó. Colher diamante. Cadê? Aí, é colher diamante. Aí, está colhendo diamante. Eu creio que não vai pegar 400 diamante, né. Mas, acho que aquilo ali é o tempo, cara. Caralho, se for subir de tempo, vai demorar um pouco, hein. É, vocês acham que é simplesinho assim, né. Comprar a carrinha, tem que fazer isso aqui, ó. Deixa na descrição aí, ó. Faz uns comentários aí, se alguém quer que eu faça um vídeo ensinando a instalar o 5M. Eu faço um vídeozinho pequeno e posto aí no canal. Ó, já encheu o inventário, velho. Já encheu o inventário. Então, a gente vai ter que vir aqui, ó. Apertar K. Cadê? Vamos aqui em veículo. Porta-malas. Colocar. A gente vai colocar pedras de diamante. Deixa eu ver se cabe 11. Aí, pronto. Colocamos 11. 11 pedras de diamante ali no carro. Agora a gente vai pegar mais aqui. Cadê aí? Pronto, eu vou pegar mais diamante. Eu tô achando que não tá cabendo muito, porque tem muita coisa no inventário ali, cara. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, se a gente consegue comer, né. Que a gente vai precisar de comer. Inventário. Água. Drink. Agora eu vou beber a Coca-Cola. E vamos comer um kit médico, não. Comer uma pizza. Cadê? 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 Não, não quero destruir, não, velho. Quero comer. Cadê a pizza? Comer. Cadê a pizza? Comer. Pronto, inventário cheio. Vamos ali guardar de novo no carro. Vou tirar que esse carro cabe bastante coisa, cara. Vai ajudar, hein. Porta-mala. Colocar. Cadê? Pedra e pedra de diamante. Deixa também nos comentários se vocês gostam desse tipo de vídeo, cara. Sei que chegou muita gente nova no canal. Se você gosta desse tipo de vídeo, assim, velho, trampinha, assim, é massa, cara. E é um pouco mais fácil também, né? Assim dá pra sempre ter uma sequência de vídeo. Porque ficar só fugindo da polícia é meio chato. Meio que não tem RP, tá ligado? Eu sei que existe gente salvagem de ficar indo pra polícia, ficar preso, mas não é o meu caso, não. Mas a gente vai dar umas fugas, assim, com certeza. Como eu já falei, eu não tenho carteira e tal. Uma hora vai acontecer, velho. E tá ficando o dia. E aí a gente tá aqui, pegando diamante. Inventário cheio de novo. Caralho, esse carro cabe muito, velho. O bicho nunca enche. Cortar a bola, se colocar. O que é isso, mano? O quanto tem aqui dentro? Já tem 37 no carro, velho. Deixa aí. Parece mensagem. Caralho, isso aí. Ah, como é bom se isso aqui der muito dinheiro, hein? A gente ia pegar um carrinho massa, velho. Esse vídeo aqui vai ficar um pouquinho longo, hein? Eu vou mostrar esse processo de pegar, de processar, e de vender. Pra ver quanto que a gente vai tirar, cara. Se ficar muito, 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 muito grande, eu faço duas partes. Mas, vamos ver. O limite aí de uns... 15 minutos. Por vídeo. Aí, encheu de novo. Então, pra não enrolar muito, assim que lotar o porta-mala, eu pego e volto. Bom, pessoal, o baú já encheu aqui, do carro. E eu também já enchi aqui o inventário. Então, bora lá. Eu já marquei o local, onde a gente vai processar. Tá a 1km daqui, velho. Então, vamos dar a meia-volta aqui. Vamos ver quanto que vai dar, né? Não agora, né? Agora a gente vai ter que processar o diamante. Aqui eu peguei a... Peguei ele meio com... Um pouco de pedra, essas coisas. Então, tem que levar lá pro cara. Pra ele dar uma tratada, né? Pra ele virar um diamantezinho mesmo, pra poder usar. Tá a 1km daqui, cara. Se a gente estiver chegando lá, quando chegar lá, eu volto aí. Chegamos aqui no processar do diamante, parece que é aqui na casa do Travel. Nessa marcação aqui. Vou chegar aqui nela. Comprar, interfone... Ah, não, não é isso aqui não. Será que é aqui dentro? Tá aqui mesmo, ó. Tratar diamante. Aí. Recebido em diamante. Tá tratando aí. O ruim vai ser tirar do baú e botar no... No personagem, cara. Porque eu deixei full, né? A casinha do Travel aqui. Dá pra comprar, cara. Se você quiser que ela vire sua casa, dá pra comprar ela. Ela deve ser cara. Bom, mas eu acho que já acabou aqui, né? Deixa eu dar uma olhada. É. Só dou com o diamante aqui agora. Pronto pra vender, mas a gente tem vários ainda dentro do carro pra pegar. Cadê? O que a gente vai ter que fazer aqui? Veículo. Porta-mala. Pegar. Diamante. Se a gente consegue pegar 10? Não dá pra pegar 10. Dá pra pegar 5? Também não. Dá pra pegar 1? Puta que pariu. A gente vai ter que fazer... 10. Aí já é demais. Vou pegar 5. 5 veio. Tá bom. A gente dá umas 3 viagens. Então, eu vou processar aqui. Quando terminar tudo, aí a gente vai lá... A gente vai lá vender, beleza? Rapaz, você viu? Tá dando umas travadas. Fudido aqui. Acabamos aqui agora de fazer aqui o... Processamento do diamante. Agora vamos lá vender, cara. Tá um pouquinho longe daqui, hein? Acho que eu nem marquei no mapa ainda. Vou marcar aqui no mapa. Aqui, ó. Vender diamante. Tá lá no centro da cidade, cara. Estamos a quase 6 km. Será que passa aqui? Bom, vamos pra lá. A gente que a gente chegar lá, a gente volta. Vai passar um cara aqui, hein? Eita porra! Tá chegando aqui no local, pra poder vender o diamante. Vamos lá, né? Boa noite, boa noite. Tem que ver se o diamante é... Não sei se vocês estão fazendo esse diamante porque é eu, meu irmão. Então, vamos vender esse aqui. Vender diamante. Vamos vendendo aí. Olha o nosso dinheiro subindo lá, hein? É, não vai dar muito dinheiro, não, hein? Mas... Melhor do que nada, velho. Eu peguei 25 ali, vai dar em média uns 3 mil cada mãozinha que eu vender. 3 mil, alguma coisa. Vou ficar com uns 17, 18 mil reais ali. Já é? Já dá pra comprar um carrinho, pô. Boa, a gente vai aguardando. Tem que ver quanto que é o preço das casas, cara. A gente tem que ir lá na favela ainda, né? A gente vai passar na favela aí, com aquele carro ali, próximo vídeo. Próximo vídeo eu vou mostrar como é que é a favela do servidor. Tá aí, pessoal. Vendemos tudo aí, cara. Deu ali 8.800. Eu acho que eu consegui tirar uns 8.000, 8.300, cara. É, tá bom, cara. 8.300. Mas a gente tem que guardar esse dinheiro, né? Vai que alguém tenta roubar nós aqui. Tem um banco... Aqui, ó. Então, caixa bem aqui. É o mais perto. É, tem um caixa aqui. Então é isso, eu vou guardar o dinheiro lá. Aí o próximo vídeo eu já vou mostrar a favela pra vocês, cara. Favela Paraisópolis ali, beleza? Espero que vocês tenham gostado aí. O vídeo a gente ficou... Mais pra mostrar o emprego, né? Não teve muita diversão, mas... É mais pra mostrar aqui o emprego pra vocês, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Valeu e falou!